Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa série de especial de Volta às Aulas 2020. O primeiro vídeo que eu preparei para vocês é esse aqui de um material completo em tons de azul. Então, ele é inteiramente em tons de azul. Os outros vídeos também têm várias outras cores. Já fiz lilás, rosa, verde, metalizado. Ficou um mais incrível do que o outro. Fica por aí, já assiste e marca os amigos para eles também se inspirarem. Claro que eu separei para vocês o apoio de leitura, tem um caderno e um estojo recheado. Gente, sério, eu coloquei muitos materiais aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conferir todos eles. Eu vou mostrar um a um para vocês. Para começar, separei esse caderninho aqui que eu achei a coisa mais linda. O tamanho dele é A5 e ele é pautado. Eu achei ótimo para levar para a escola, para a faculdade. E o legal dele é que as folhas pautadas são na cor cinza, não é na cor azul, como geralmente são os cadernos. A gramatura dele é 63, mas ele não ultrapassa, tá? A tinta não ultrapassa essa folha aqui. Eu achei incrível. Em seguida, separei também esse apoio de leitura que eu penso ser essencial para os estudos. Quem estuda por muito tempo durante o dia sabe que dá aquela dor nas costas, no pescoço, fica muito tenso. Por conta da extensão dos estudos, mas esse apoio veio para nos ajudar. Ele aguenta vários livros pesados. Para quem estuda direito, o Vadimekon aguenta tranquilamente. Níveis de doutrina também, aqueles livros mais grossos, não tem problema nenhum. Inclusive, já tem outro vídeo explicando como utiliza, mas é super simples, é bem prático e levinho. E claro, separei aqui um estojo super azul, que é o estojo Bubble. E eu sou apaixonada por ele, né? Sou praticamente suspeita para falar desse estojo, que ele tem esse super zíper. E aqui dentro eu coloquei diversos materiais super interessantes. Temos aqui o washtape, separei também post-it, uma borrachinha bem fofinha, claro, marca-texto. E muitas, muitas canetas, gente. Olha quanta caneta que eu separei para vocês verem, sério. Aqui tem caneta mais em conta e também tem umas canetas mais caras. Então, tem para todo gosto, né? Separei também alguns lápis. Então, vamos ver. Aqui, com o Fine Pen, a ponta fininha, eu separei aqui da Bismarck, essa aqui da BRW e essa aqui da Faber. Todas elas são pontinha 04, essa ponta bem fina aqui. E é super macio para escrever no papel. Primeiramente, temos a Cisrap, que ela tem uma pontinha agulha, uma pontinha bem fina. Essa aqui da Pentel, que também é bem legal, que é a Pentel I Feel It. Eu achei muito interessante essa caneta aqui. A Compactor 07, que vocês já devem conhecer. É uma caneta muito baratinha, mas, sério, muito macia. Cisispiro, nossa queridinha, também com ponta agulha. Ótima para fazer resumo. E a Pilot BP1, ela é retrátil ponta média. Também incrível para fazer resumo. Vou fazer o teste aqui para vocês. Teste feito, olha só a escrita delas. Muito limpo, tá vendo? E, sério, é muito macio escrever com qualquer uma dessas marcas. Vocês conseguiram ver? O quanto elas são incríveis, gente. É muito macia. Todas as pontinhas são bem legais. Vou colocar aqui um zoom para vocês verem. Mais de pertinho. Olha a perfeição dessas pontas, da esquerda para a direita. Temos a Cisispiro, Pilot, Cisrap, Compactor e Pentel. Todas perfeitas. E aqui também temos ainda a indicação de algumas lapiseiras. E esse lápis que é lindíssimo, que é de unicórnio. Coisa mais bonitinha da Léo e Léo, adoro. Também tem essa lapiseira aqui, que ela vai trocando as pontas. Quem lembra dessa lapiseira, gente? Eu usei muito na infância. A gente tira a pontinha e coloca aqui atrás e vai trocando. Muito legal, né? E essa aqui, que eu separei da BRW, ela é 2.0. Então, ela tem essa pontinha aqui mais grossa. Então, ela é bem fofinha. Tem várias opções. E, claro, que eu não poderia deixar de indicar para vocês também, marca texto. Separei essas fofuras aqui, essas duas miniaturas. E, claro, também temos marca texto. Separei essa aqui da Faber Castell. Uma miniatura da BRW. E essa miniaturinha aqui também, em formato de bala. Todas elas são ótimas. Bem bonitas. É um tom mais escuro da Faber. Não é o tom pastel. Esse aqui, ele é bem fofinho também, em formato de bala. E essa aqui, a miniaturinha da BRW, ele chega a parecer um turquesa, sabe? Mas também é bem fofinho. Gosto bastante. E, claro, que temos que ter uma canetinha mais fofa. Separei essa aqui de unicórnio. Que ela é gel. Então, ela é na cor preta. Uma ponta agulha. Bem fina também. E fica aqui a tinta na cor preta. E, claro, né? Que temos que ter uma brush para fazer os títulos. E essa brush aqui é legal, que ela tem dois lados, né? Uma ponta mais fininha, hidrográfica, 1.0. E essa ponta aqui, que é a ponta pincel. Olhem a cor dessa brush, gente. Ela é metálica. Super maravilhosa, perfeita. E o lettering fica lindo. Vou fazer aqui, ó. Olha que beleza essa brush pen. Maravilhosa. Tem uma flexibilidade muito, muito boa. Qualidade incrível. Adoro essa brush aqui. Tem outras cores também. Separei essa borrachinha fofinha de coruja. E, claro, né? Que tinha que ter uma washi tape brilhosa. E um apontador super fofo. Essas foram as minhas escolhas para um kit material escolar todo em tom de azul. Qual item vocês mais gostaram? Me contem aqui embaixo. Aproveitem para marcar um amigo. Para ele ver esse vídeo super, super incrível. E fiquem de olho aqui no canal que eu vou liberar mais vídeos de todas as outras cores. Qual cor você acha que é a próxima? Me conta aqui também, tá bom? Um beijo e até mais. E aí E aí E aí